O Cifrão, eles pensam que o negócio é um disco, mas um disco sem um artista dentro. A bolacha preta não foi no meio. A questão é que eles odeiam o artista. A gente não tem mais a liberdade que a gente tinha antes. Você sabe o que eles fazem? Eles vêm com um monte de pesquisas dizendo que as pessoas querem ouvir. Aí a massificação é tamanha, que de tanto que eles põem para tocar, eles fazem a gente se acostumar com a porcaria até a chabona. Aí quando você vai tentar novos compositores, as gravadoras não deixam, não querem experimentar. Aí vira aquele negócio que é aquela história do rabo do elefantinho, sabe como é? O elefantinho com a tromba, segura o rabo do outro elefantinho, segura o rabo do outro, para fechar ali, ó, o círculo dos elefantinhos. Tem uma época em que eu fui obrigada a fazer certas coisas porque eu era uma principiante. Hoje eles querem me conduzir porque eu sou uma cifra. Às vezes a gente até grava uma música, uma música que a gente gosta, que a gente acredita, a gente vai lá, grava a música e a música é cortada porque não é o que eles acham que vai ouvir. Só que eles não te dão nem a chance de ver se isso não é. Obrigado.